Olá galera, aqui é a Cheska e estou aqui para mostrar para vocês como instalar o modpack da série Chesscraft Eu estou usando o modpack do AT Launcher, galera Inclusive tinha várias pessoas já me pedindo qual que é, fala o nome e tal Mas eu não quis falar, galera, por que? Porque não é tão simples Não é só pegar e instalar o pack e pronto Eu estou usando esse aqui mesmo que está aparecendo, o Ressonante Rise Só que assim, ele não é padrão, entendeu? Ele é um modpack que você escolhe os mods que você vai querer Ele tem uma série de mods obrigatórios e os outros você marca Então para vocês ficarem com o modpack igual ao meu, vocês têm que marcar exatamente os mods iguais aos que eu marquei Senão não rola Ele é um modpack super completo Para quem quiser aqueles modpack bem completos, entra nesse aqui e marca tudo Que aí você vai ter um modpack super completo Mas como eu já falei, eu tirei os mods tipo de magia, por exemplo E alguns mods que eu achei desnecessários eu tirei Então vamos mostrar aqui para vocês Vou botar aqui teste, exemplo, sei lá Vou instalar Então, está aqui, olha só Nós temos os mods necessários Esses aqui vocês vão instalar de qualquer jeito Porque são mods obrigatórios Não precisa nem se preocupar Ele nem tem como desmarcar nem nada É isso aí E aqui a gente tem uma série de mods opcionais Então praticamente todos os mods principais, eles são opcionais Os obrigatórios é tipo o Forge, o Bubbles Tipo mods que são requisitos para os outros mods Tipo o Call of Core aqui e tal E tudo mais E tem poucos mods Tipo o Open Blocks que está ali já E o resto vocês vão ter que marcar aqui, galera Olha só Tudinho vocês vão ter que marcar Tipo o Computer Craft está aqui Extra Utilities, tudo mais Vocês vão ter que marcar igual ao que eu marquei A gente tem aqui cliente os mods Então são aqueles mods que se vocês não marcassem até igual ao meu Não tem problema Que são mods do cliente E a gente tem os mods mesmo Aqui que Que vão definir como será o nosso modpack E aqui tem Muitos mods Em tudo que é mod vocês podem imaginar Se vocês marcarem todos Vocês vão ter aquele modpack completasso mesmo Mas eu não marquei todos Eu marquei alguns Eu deixei de fora muita coisa Então eu vou mostrar aqui pra vocês Eu tenho uma lista aqui dos mods clientes E dos mods mods Eu vou deixar essa lista aí na descrição pra vocês também Então vocês vão pegar E marcar Exatamente os mods que estão na lista Por exemplo Tá o Aqui ó Applied Energetics 2 Vocês vão marcar Aí tem o Extra Cells E o Applied Energetics Tough Marca, marca E aí vão indo BiblioCraft Tá mais aqui pra baixo Aí BiblioCraft 2 Isnatura Tem todos os 3 ali E vai marcando Quando vocês marcar todos O que tá na lista É só mandar instalar Ele vai então baixar Aqui eu não vou instalar né Porque eu já tenho Vocês mandam instalar E espera baixar os mods E tudo mais Então eu vou deixar A lista pra vocês Na descrição Um link pra vocês baixarem É só baixar o Atel Launcher E ir no Ressonante Rise Galera E aí vocês vão ter O packzinho Igual o meu Então é isso Espero que vocês tenham Entendido e gostado Um abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo Júlio